E aí minha gente O quê? Ó que arte de cão, minha gente Tu tá vendo que eu não vou fazer esse passo aí Dizer que tá bonito Mas tem que dizer que É porque gosto é que cada um tem o seu, né? Olha aí Ó Todo um tabaco, gente Todo um tabaco quando tem cabelinho Que aqui, se a gente bota Um tamanquinho que tá na moda Uma sainha, uma brusinha que tá na moda O povo já chia aqui na roça O povo chia, o povo da roça é chieiro Chia, chia, chia da nossa cara assim Aqueles mangas mesmo Imagina se eu fazia um cão desse Pra sair aqui, pra tomar uma cerveja Manda eu logo ir pro hospício Eu vou me chamar de doja Ó Ó pra isso, né? E não é que nela ficou até bonito Agora em mim, olha Cão Por que querendo não? Da César ou quer de César Nela ficou ajeitosa, assim Deu um Um negocinho, né? Tipo Ficou Tipo, diferente Agora em mim não ornou Não ornou, gente Não tem como, olha Querer tudo que vem na internet Fazer, imitar Ó Nela como ficou Parece que eu tô um negocinho de fã Agora em mim Ó que arte de cão Que eu fui inventar Agora tu É tu mesmo, né? Tua boa, gostosa Que segue a moda, ó Eu sou não tem nada Eu sigo o que tá na moda Faz assim, ó Também, ó Bora ver se vai ficar boa Tu pra ser boa Tu fazia, ó E tu saia assim no dia a dia, ó É por puxar de tua cara Se eu fazer um Tomei pau na rua O quê? Aqui na roça? Ele me joga é pedra Olha Deixa eu ir pra luz aqui, mãe, ó Se eu for fazer aqui Porra me joga pedra A gente me chama de doja Mas é o filho de babu Tá doido Ele tá com um negócio na cara Fala Mas tem que dizer que é moda E tá na moda mesmo, né? Vamos discordar Eu não sei de moda de nada Gente, aí eu tô aqui Carminha Carminha veio dar um grau Aqui em casa, né? Tô aqui com a perigosa da Nilda Ai, pessoal Oi, povo Ai, já tá chiando, hein? Não tô entendendo você, minha linda Não, fui nada, não Tu gostou? Eu fiz aí pra festa amanhã TvT de safadão Eu amei Vou amanhã? O que é que tu acha, Nilda? Eu Por mim tá tudo certo Agora o problema é as invejosas, né? Agora você também é uma grande mentirosa Eu não Oxe, eu sou sinceríssima, meu bem Julinha Não, meu velho Não, meu velho Vem cá, que tu acha da minha sobrancelha, olha Seja sincera Eu sou sincera Tá bem Tá bem Não, seja sincera Tá bem feliz, né? O que é que tu achou? E aí, galega, hã? Eu sou estranha Como? Tu tá vendo que eu vou... Esse cão desse na rua Como vai rir da minha cara? Mas galega foi sincera, meu amor Ela foi sincera Você mentiu Você disse que tá de férias Você falou Tá feio Não, cada um acha Acha o seu... O seu jeito Do que é bonito? Tá feio mesmo Tá feio Seja sincera a falar Sim, mas... Mas ele é um influenciador Ele... Ele lança... Porque é que eu influencia as pessoas a isso E o que ele tem? Se alguém quiser Açaí feio Que é aqueles cortes que dão Que eu acho mais ridículo Não, ali é excesso, meu amor Eu tenho um... Ai, eu tenho um tarão Nos caras que fazem aquilo Ai, dá vendo? Sim, meu amor Ouve para dois desses? Gosto é que nem... Cada um tem o seu Então você gostou Eu gostei Faz na tua, então Não, na minha Ah Ai Faz na tua e sai na rua Vai Vem quem fez uma julinha Que meteu logo um principaloso na sobrancelha, ó Ai, vou me tacar Tu é a maior Ai, ó Fechou, filho Eu amei Só veio para mim Eu vou me tacar ali em pedra Eita Hã? Ai, vou me tacar ali em pedra Se tu sai assim na rua? Ih, eu também Eu saí na roça assim Era me dando de pau, ué E mandou tirar E manda me internar Porque eu estou doja Uai Olha que abrindo tudo Ele chama logo de filha Olha, minha filha Como não tem nada nas coisas Vou me chamar de que? E filha Oi Ô, Fábio Fabiana Fabiana chegou Foi ela lá falando Oi Ela que falou Que tem mulher me ver primeiro Outra fã Duas fãs Duas fãs Tudo bom? Tudo bom Depois eu tiro a foto, viu? Tá certo, amor Tá certo O inferno patecão, viu? Isso tá bom mesmo, é claro Sim, Fabiana Tu gostou Me dá tua opinião também Tu usaria? Eu usaria Agora Mas assim No primeiro No segundo aniversário teu Halloween Você é ridícula No Halloween Tá ruim, né? Como é, menina? Esse ano a gente põe o chocolate na Páscoa, né? A gente já sou um funcionário Há quase dois anos Eu não vou falar não Mas ele comprou mesmo Sério? Eu põe até um peixe Gente Peixe não Eu dispenso Olha que cabrudo Eu não vou Do que é o que, Milda? Fia, no lugar do peixe Você bota qualquer coisa Menos o peixe Semana Santa Eu não como em época nenhuma Você achou estranho Do amigo Do cara de febre Eu não comia galinha da terra Não, tu me falou Olha o que não comia mesmo Eu não aprendia Eu fui comprar Eu não como peixe Não como galinha da terra Não como bota Não como cabelo Não gosto E qual é a tua proteína? Proteína é o que? Ah, eu como Torco Frango Boi Vaca Porque a vaca já sou eu Eita, e tu é bonita, filha É a vaca, velho Veja só Vou dar um ovão da pasta Daquele grandão Bitelão Daqueles bem grandocinhos Gente, eu saí na rua Com a sobrancelha Eu vim enchear da minha cara Eu vou perguntar o que é que foi Perdeu alguma coisa? E eu tô com fome Tô estressado E eu com fome Não sou gente E o restaurante tá cheio, viu? Então é uma fila do cão Quer ver? Vou entrar assim Tá até filmando Olá Boa tarde, amiga Eita, gente Que chique Que eu ganhei aqui de Erika Manato Fechou, viu? Ó, gente Eu já abri aqui No vomitinho Por aí O que foi Ó Que chique Passada É a linha dela Olha, menino Erika Eu amei, mano Que delícia Eu vou usar tudo Fada perfeita É sobre Hum Sérum Aqui, ó Gente Olha o pesquete Que chique Erika Tu é a maior Tá? Tchau 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 O que é isso?